O canal do Logista mostra a trajetória de uma empresa de materiais para a construção. São 23 anos de sucesso em Sinop e teve comemoração. São 23 anos em Sinop, ajudando a construir muita coisa no município. Assim é a história da Guarapari, loja de materiais para a construção. O aniversário foi celebrado pelos diretores que fizeram um momento especial ao lado dos colaboradores, clientes, fornecedores e convidados. Entre eles, a CDL Sinop, que esteve prestigiando e homenageando a loja por mais de duas décadas de muito sucesso. A CDL é uma grande alegria poder fazer parte desse momento histórico aqui. Afinal, são 23 anos, uma empresa sólida, uma empresa que emprega mais de 100 famílias. Enfim, uma empresa que faz parte da história da CDL e da história de Sinop também. Então desejamos sucesso ao Grupo Guarapari. Quando iniciamos aqui com muita dificuldade, jamais imaginávamos que fôssemos ter essa prosperidade. Mas tivemos aí a grande receptividade de todo o consumidor sinopense e também de toda a região. E graças a isso e aos nossos colaboradores, que também não mediram esforços, é que nós conseguimos e estamos aí conseguindo realizar esse trabalho e sempre no intuito de prestar o de melhor para os nossos clientes, para os nossos amigos, para essa cidade que é tão pujante, que não para e não vai parar de crescer e que é referência não só no Brasil como no mundo, como essa toda a nossa região. Então é um momento realmente de muita alegria, de muita satisfação e acima de tudo, de muito agradecimento a Deus e a todos os nossos colaboradores. Eu estou há quatro anos aqui no Grupo Guarapari, entrei como menor aprendiz e hoje eu estou no grupo de vendas. E eu quero continuar muito mais anos aqui, trabalhando nessa empresa maravilhosa. Pela manhã, os parabéns foram cantados na loja na Avenida do Jacarandaz. Antes de cortar o bolo, teve oração, homenagem ao funcionário mais antigo, seu Hélio Costa, gerente de frota, que começou junto com a empresa na cidade. Graças a Deus, toda a vida a gente se deu muito bem, entendeu? A gente procura sempre fazer o melhor, complica as obrigações certinhas, né? Esse é o importante e sou muito feliz de estar junto com eles. E depois, foi servido o bolo de aniversário. À tarde, os parabéns foram cantados na loja na Avenida André Maggi. O protocolo foi o mesmo, agradecimento dos diretores, oração e aplausos. Afinal, são mais de 20 anos de trabalho e empreendedorismo em Sinop. Todo o tempo percorrido, por tudo que já aconteceu com o Grupo Guarapari, né? Ver esse desenvolvimento é o que nos traz muita alegria. Então, a gente fica contente, tanto pelos clientes que a gente vê que tem bom atendimento, pelas pesquisas que a gente participa, quanto pelos colaboradores que gostam de trabalhar aqui conosco. Hoje em dia, as empresas, elas, geralmente tem um ciclo muito curto dentro do mercado, né? E a gente poder completar 23 anos, né? Com muita saúde, apesar de muitas dificuldades, mas com muita saúde, né? Então, é importantíssimo para a empresa. E a CDL está com a campanha Amor em Dose Dupla, homenageando as mães e os namorados. Participe comprando no comércio local. CDL TV, o canal do Logista.